olá pessoal tudo bem vamos para mais um vídeo aqui na fazenda convido vocês para nos acompanhar nessa trajetória nesse dia a dia do trabalho peço que você se inscreva-se no canal vamos nessa filmar aqui botando comida para esses bichos eita os bichos da fartura aqui ó fazendo aqui a mistura misturando aqui a parada para jogar já para os bichos com as galinhas a 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 O galinha aqui está enchendo a... Olha só! E aqui não tem... Vou mostrar... Vou mostrar aqui como... Eu descomo aí a... Até as galinhas não se metem no meio, hein? Tchau! 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 aqui ó pé de pintoba tem um outro ali que é espinho tem esse aqui ó esse aqui é espinho mas ele também bota esse fruto alguns coquinhos vou mostrar vocês aqui ó mostrar vocês aqui ó só tem um cacho aqui ó olha só muito bom bota o fruto botar a bandeira dele nossa ó legal ele fica maduro aí cai seca ali o tronco dele ele cai aí começa a madurcer e secar aí sim ele fica acabou de quebrar mas muito duro para quebrar muito duro para quebrar abriu rápido é rapaz tá bom não tem nada tá novinho ficou de água de coco é é novo ainda não criou o coco ainda não porque nem é coco o coco novo ele também só dá aquela aguinha né mesma coisa é ele ó só tem água dentro é ó ó e aí é é novo é é bambu é bom para muitas coisas artesanato é mas eu tenho um colega que ele usa o bambu para um negócio que você nunca viu tem que um negócio que você nunca viu tem que ele usa bambu no lugar da ferraze hum é é tá escoramento na coluna dentro da coluna dentro da coluna de concreto só o cara quer se arriscar a vida ele no lugar da ferraze coloca bambu Um dia o bambu vai se acabar. Matar qualquer um. Vai matar ele e o outro que está perto dele. Para você botar bambu no lugar da ferragem. Mas é na casa dele que ele coloca. É na casa dele. O problema é que ele vai matar ele e a família. Quando mudou o rio. Ele fez um murinho assim dessa altura. Um metro e meio.